Tens fama de competente É preciso essa verdade Pois não há coisa mais certa Não tem sociedade O ladrão não tem maldade Não roubou, só desviou Quando Deus está acordado O dinheiro que é mal ganhado Agudeu, agudeu, agudeu Quando Deus está acordado O dinheiro que é mal ganhado Agudeu, agudeu Não há ditado mais certo Nem de longe, nem de perto Penso que tenho razão É sempre o pobre que morre Quando o mar bate na rocha Quem se lixa é um chelhão É sempre o pobre que morre Quando o mar bate na rocha Quem se lixa é um chelhão Diz-te e não me pagares E ainda me gozares Fostes um grande maroto Ouve bem, oh minha peste Aquilo que me fizeste Não caiu em saco roto Ouve bem, oh minha peste Aquilo que me fizeste Não caiu em saco roto De ofertes maliciotes Parecem um mar de rosas Com farta até aos cabelos Por isso digo é sussurro Não vou aceitar o burro Só para não me agir de pelo Por isso digo é sussurro Não vou aceitar o burro Só para não me agir de pelo